Oito sapos... Quê? Oito sapos... Sapo da espécie Cururu? É isso mesmo? Foram encontrados dentro de uma caixa que estava dentro de uma picape. A descoberta dos animais foi realizada durante uma blitz de trânsito na BR-259 em governador Valadares. Ué, deixa eu chamar o Tomás. Ô, Tomás, é Cururu mesmo ou é Cururu? Sapo? Que conversa é essa? Sapo da espécie Cururu. Sapo Cururu, Nico, esse sapão maior aí que dá beira de lagoa, o pessoal que é pescador conhece muito, né? Nico, esse motorista estava trafegando lá da cidade, lá do Espírito Santo, com destino a Virginópolis, aqui na região leste do estado. Então, ele foi parado em uma blitz de rotina na BR-259 e ao ser indagado sobre uma caixa que estava totalmente furada, com tipo uma entrada de ar ali para algum animal, aí ele não soube precisar muito bem para a polícia militar rodoviária e manifestou um certo nervosismo. Ao olhar dentro da caixa, olha a imagem aí, ó. Ó o militar. Deu aquela visualizada e ele falou, não, não acredito. O que que é isso? Aí o cara, não sei. Como é que você não transporta uma coisa que você não sabe? Então, não tem jeito, né, Nico? Ao olhar lá, esse homem que vinha da cidade de São Roque do Canaã, do Espírito Santo, teve que explicar à polícia o porquê de oito sapos, cinco adultos e três jovens filhotes estarem dentro da caixa. Ele disse que poderia ser uma brincadeira de mau gosto de alguém com ele, que colocou os bichos lá dentro do carro, já que ele estava vindo para Minas Gerais. Um tipo de brincadeira, Nico, que custou muito caro para ele, porque o autor será autuado pela infração ambiental com multa que pode somar até 14.355 reais. Você não entendeu errado, não. 14.355 reais por transportar os bichos, que, segundo informações, ele passou por análise de um técnico habilitado e serão soltados em o seu habitat. Então, esse caso, Nico, de transporte da fauna nacional de animais pode dar uma pena danada. E olha só que o motorista ainda teve que concordar que vai comparecer no enjuízo, né, para ser lavrado aí o termo circunstanciado de ocorrência. Então, ele vai ter que assinar ainda sobre essa causa aí, sobre essa ocorrência de ter transportado animal dentro do carro, que é extremamente proibido e a gente está cansado de saber que dá um B.O. fenomenal, Nico Mendes. É, maus tratos, né, Tomás? O preço da multa, Tomás, ficou o preço da moto, a moto que está ali em cima ali, ó. O policial falou sobre isso, Tomás? Ô, Nico, a história da motocicleta, não, estava tudo legal, documentação normal que ele estava transportando, né, ele faz comercialização de veículos, então, aí estava tudo certo. A polícia, logicamente, já vê, bate o olho e já vai direto na motocicleta. Mas, veio um combo nessa história que o tenente Marcelo Gomes vai dar outros detalhes sobre essa caixa misteriosa. O condutor nos alegou que apenas se tratava de uma brincadeira e não sabia que estava transportando esses sapos. Porém, o transporte da espécie da fauna silvestre brasileira, né, sem autorização, enquadra-se crime na lei de crimes ambientais. Então, foi feito o termo circunstanciado de ocorrência para esse condutor, o qual se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal por responder por esse crime aí. A polícia rodoviária esclarece que o transporte desses animais é crime e transportar de uma determinada região para outra pode causar um desequilíbrio ambiental, inclusive trazendo doenças. Porque esses animais, na verdade, têm espécies predadoras que talvez em determinada região não tenha. Então, isso pode causar um desequilíbrio e trazer doenças. Esse sapo é um sapo venenoso, uma espécie venenosa, predador de escorpiões. Então, as pessoas podem estar fazendo esse transporte para poder que ele faça, né, coma os escorpiões e evite que tenha praga. Contudo, esses animais, eles podem se proliferar, acasalar, então, causar um desequilíbrio na região. Tá aí, então, a explicação bastante importante aí do tenente Marcelo Gomes sobre essa ocorrência aqui em Governador Valadares. Nico? É, e se não tiver lugar para soltar ele, pode mandar soltar ali naquele lote administrado pela Copasa, no Vila Bretas, que está cheio de escorpião lá. Toda hora eu recebo a reclamação aqui, que está cheio de matagal, cheio de escorpião lá. Pode soltar esse sapo lá. É. Não, na rotatória, lá onde eu moro, não. Todo negócio que prende, o Jairão manda soltar lá. Oi? O que é isso, Jairão? Ué, soltou um dia desse, a sucuri, não sei de quantos metros você mandou soltar lá. Agora o sapo cururu... Ô, Tomás, eu estou há algum tempo aqui na TV Leste, mas é a primeira ocorrência que eu vejo falar, o negócio de transportando sapo. Eu vou preferir acreditar que foi a resenha de alguém com ele, que eu nunca ouvi dizer da pessoa, você vai para a cidade e tal, leva esse sapo para mim e entrega o fulano. Sapo? Esse sapo é venenoso, como escorpião? O que é que eu vou carregar um sapo, gente? Você está, é doido? Nosso Deus. E a multa ficou pesada, hein, Tomás? Ô, Nico, essa multa aí não vai ser brincadeira, não. Se o juiz entender ainda que pode aumentar um tiquinho mais, vai para mais de 15 mil reais, viu? Não, vou torcer para dar tudo certo para o rapaz, Tomás. Pagar essa multa logo e resolver a vida dele. E volta lá nos amigos, você desconfia de alguém, o mais gozador da turma e fala, rapaz, rapaz, você colocou o cururu lá na traseira do carro lá, eu paguei 14 mil conto aí. Olha que trifeiro, você gosta de sapo, Tomás? Não, Nico. Já dei meus pulos por aí, mas eu sou adepto. Esse bicho, quando encontra com a gente no corredor, é, numa esquina, ele estufa, ouviu, menino? Ele incha, eu não gosto. Meu irmão? Não, não, o Betão não, né? Quem incha é o sapo, ó. O Betão é... O Betão... É, porque eu falei corredor, né? Quando eu encontro com o Betão... Fala, Tomás, defende, meu filho. Ô, Nico, aí, ó, é a interpretação, né? Vai da interpretação. Quando a gente encontra o corredor, a gente só cumprimenta. É, 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 é. O sapo é que quando encontra com a gente lá na viela, na estrada lá, ele fica estufando lá. Meu irmão, não gosto nem de ver o Éder. É, polícia que não gosta de sapo aí. Eu também não gosto desse trem. Você gosta de sapo, Lamonier? Hã? Não. Cruz credo. Obrigado, Tomás.